Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje é quinta-feira, agora são 3h09 da tarde e eu vou começar a fazer uma comidinha aqui pra casa, pra gente jantar pra gente comer amanhã, de repente. E vou fazer arroz hoje na panela elétrica e resolvi gravar pra vocês como fazer arroz na panela elétrica. Já gostou dessa ideia? Então já deixa aquele super like se inscreve aqui embaixo nas leitinhas vermelhas, tá escrito inscrever-se se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui se você já é de casa, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família e sem mais demora, vem comigo! Bom pessoal, eu vou começar mostrando pra vocês a minha panela essa panela aqui já tá bem velhinha, eu já tenho ela há uns 3 ou 4 anos então vou começar mostrando ela pra vocês quem já é aqui do canal sabe que eu não costumo usar direto porque a minha panela é pequena e o tanto de arroz que eu faço aqui em casa geralmente é maior então eu uso ela de vez em quando, em dias como hoje quando eu tô com mais pressa então vou usar ela e resolvi gravar pra vocês pra mostrar então vamos começar aqui em cima, gente, ela tem essa válvula aqui, olha de segurança deixa eu mostrar bem de pertinho ela já tá amareladinha, mas é porque com o tempo ela vai ficando mesmo, tá pessoal? essa válvula aqui, quando a panela tá cozinhando ela sai vapor por aqui pela tampinha, tá gente? essa tampa fica aqui, olha sai vapor aqui por essa tampa então a gente tem que tomar muito cuidado pra não passar o braço assim aqui em cima porque senão se queima, tá bom? aqui é o botão dela de ligar então aqui é a função cozinhar e aqui é a função aquecer a gente já vai falar mais dela daqui a pouquinho e vamos abrir a nossa panela como vocês podem ver, gente, olha eu gosto de guardar nota fiscal termo de garantia apesar que o meu já até acabou, tá? então vou mostrar pra vocês o que veio aqui na minha panela aqui na minha, gente, veio essa panelinha aqui, olha ela é bem pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha ela cabe, não sei se dá pra vocês verem aí deixa eu tentar focar pra vocês verem um litro de arroz eles sempre fazem as medidas em litro tá, gente? aí aqui dentro dela deixa eu virar um pouquinho aqui, gente tá vendo? olha, tem essa partezinha aqui onde a gente apoia que é onde esquenta e aciona aqui a válvula do liga e desliga tá? aqui é a parte antiaderente da panela aí vem com essa colher, tá, gente? essa panela a gente não pode mexer com colher de metal vem aqui o copo medidor deixa eu só ver a medida dele aqui pra falar pra vocês esse copo é medido por gramas então o máximo de capacidade desse copo medidor é de 120 gramas então aqui eu vou fazer aqui a quantidade de 240 gramas de arroz tá? vem um cabo aqui dela ô, Cléia, mas esse jeito que você guarda dá muito trabalho mas é bom que fica bem organizadinho, né, gente? então vem aqui, olha o cabo dela é até bem comprido olha aqui, gente vou colocar as duas pontinhas aqui juntas e olha só o tamanho dele vou ligar ali na minha tomada pra mostrar pra vocês mais ou menos a distância deixa eu levantar um pouquinho aqui olha só a minha tomada tá lá do lado da parede e dá pra usar a panela aqui desse lado então é uma distância relativamente boa, né? então aqui é o cabo de força aqui junto com a minha veio o manual de instruções, tá? o manual de garantia da rede autorizada aqui tem o manual de instruções aqui tem o mini catálogo de produtos da Mundial e aqui tá a notinha fiscal, gente tá até apagadinha deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui o dia que eu comprei a minha ai, gente, não dá mais pra ver ela eu comprei em 2013 tá bom, gente? então vocês verem que ela já é bem velhinha e continua funcionando nunca deu problema nunca tive problema nenhum com ela vou tirar essas coisas daqui de dentro e vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu arroz aqui na panela elétrica é muito simples muito fácil de fazer como que eu vou fazer aqui? eu vou começar, gente colocando uma colher de sopa de óleo se você gosta de margarina pode usar margarina se você gosta de azeite pode usar azeite eu aqui em casa vou usar óleo pra o vídeo ficar acessível pra todo mundo então eu vou colocar uma colher dessa medida de óleo aqui no fundo nada mais do que isso tá bom, gente? vou colocar aqui alho aqui, gente quem é daqui do canal sabe que eu sou a louca do alho gosto bastante de alho então eu vou colocar uma ponta de colher aqui de alho opa! vou colocar uma pontinha de colher aqui de alho e vou deixar ele dar uma douradinha leve enquanto isso eu vou pegar o meu arroz ali no armário como que eu vou deixar dourar? vou ligar aqui o cabo da panela vou fechar aqui, ó deixa eu desligar ela aqui da tomada vou ligar aqui o cabo da panela cabo de força aqui atrás olha só, gente a gente liga o cabo de força aqui atrás e vou ligar a panela quando eu ligo olha, ela vai tá no modo aquecer deixa eu abaixar um pouquinho essa câmera ela vai tá no modo aquecer porque ela já estava com a tampa aberta então eu vou trocar aqui vou colocar no modo cozinhar e vou deixar esse alho deixa eu mostrar pra vocês toda vez que eu abro a tampa ela passa pro modo aquecer tá? então eu coloquei o alho aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro olha só coloquei o alho aqui vou tampar a panela passar ela aqui pro modo cozinhar tá vendo que acendeu a luzinha vermelha aqui e vou deixar ela aqui por uns minutinhos pra dourar o meu alho enquanto eu pego o meu arroz ali olha só, pessoal o alho já começou a fazer um barulhinho vamos ver se dá pra ouvir a minha panela é a Bianca Rice 4 da Mundial tá? tô gravando aqui pra vocês com ela já em cozimento pra vocês verem vou abrir agora e a gente vai testar se essa panela é boa ou ruim olha só, pessoal já tá saindo uma fumacinha ali vamos abrir aqui pra gente olhar o alho vou dar uma espalhadinha nele assim, olha que eu não gosto que ele fique muito moreno demais, não deixa eu trazer vocês aqui pra pertinho pra vocês verem junto comigo aqui olha só tá vendo, ó pra mim já tá bom esse tanto de fritura e agora eu vou colocar o arroz conforme a instrução do fabricante vou colocar aqui duas canequinhas dessa de arroz olha só vou colocar duas cheias que é como diz o fabricante tá bom, gente? Clécia não vai lavar o arroz gente, esse arroz que eu tô usando aqui não precisa lavar mas se você gosta de lavar você pode lavar normalmente que dá super certo tá bom? olha só vou colocar esse tanto aqui de sal vou misturar o meu arroz com o alho aqui, gente, fica muito boa e uma coisa que eu queria falar pra vocês é que na maioria das panelas grandes vem aquela tampinha pra cozimento de legumes essa minha, como é a pequena ela não veio tá bom, gente? a gente dá uma misturada aqui, olha pronto e vou colocar aqui conforme o fabricante indica eu tô fazendo duas canequinhas de arroz vou colocar quatro canequinhas de água vamos embora lá bom, coloquei as quatro canequinhas de água como vocês viram vou dar uma misturadinha aqui no arroz e vou fechar a panela ô Cléia, se você quiser colocar a cenoura como você gosta de fazer aí no canal dá pra fazer? dá sim, gente hoje eu vou fazer um arroz simples só pra vocês verem como é o funcionamento dessa panela da Mundial tá bom? agora eu vou tampar a panela vocês podem ver aqui, olha que ela voltou pra função aquecer tá vendo? deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra ver se dá pra vocês verem olha só ela voltou pra função aquecer eu vou abaixar aqui, olha o cozimento e vou colocar na função cozinhar vou deixar o arroz cozinhar aqui e já volto pra mostrar pra vocês gente, vocês lembram que eu falei que sai vapor ali da válvula? olha só dá pra ver a fumacinha? eu vou ver se dá pra vocês ouvirem o barulho então esse vapor aqui ele queima, tá gente? se caso a gente passar o braço ali em cima ele queima então tem que tomar bastante cuidado então eu vou deixar o arroz terminar de cozinhar enquanto isso se você tá gostando desse vídeo não esquece de ir lá no botão do curtir e já ir deixando aquele super like se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo pra pessoas que ainda não tem panela ver que ela é boa e ajuda muito tá bom gente? já já eu volto gente, acabei de abrir a nossa panela gravei aqui pra vocês mas o meu celular perdeu a gravação então eu vou mostrar novamente olha ela tá na função aquecer que é essa verdinha tá? o arroz aqui embaixo deixa eu virar ela um pouquinho aqui pra vocês verem olha aqui gente sequinho soltinho olha só que beleza de arroz feito na panela de arroz e rapidinho eu peguei uma colherinha aqui gente vou provar ele o meu aqui olha ele tá mais al dente se você gosta dele mais molinho você pode colocar um pouquinho mais de água deixa eu soprar um pouquinho aqui humm gente muito muito saboroso super aprovada essa panela o custo benefício é bem bom eu vou deixar ela aqui olha vou fechar e vou deixar ela aqui na função aquecer aí quando eu terminar de fazer meu almoço o arroz tá bem quentinho não precisa esquentar novamente se você não quiser você pode desligar a tomada da panela ela já desliga de uma vez e o seu arroz já tá quentinho pra você almoçar então é assim pessoal que faz arroz na panela que eu faço né gente arroz na panela de arroz mundial super aprovo acho que é uma boa saída pra aqueles dias que a gente por acaso acaba o gás e a gente não tem como fazer arroz eu ainda vou trazer aqui pro canal uns vídeos de outras comidas que eu faço aqui na panela de arroz pra mostrar pra vocês então se vocês já gostaram desse vídeo de hoje não esquece de deixar aquele super like aqui no vídeo até o próximo vídeo pessoal desejo um ótimo dia pra vocês e um beijão no coração de vocês pessoal tchau